Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou esta manhã no Palácio do Planalto de mais um encontro em defesa da democracia, desta vez com artistas e intelectuais. O repórter Paulo Lassalve ao vivo tem os detalhes desse encontro. Paulo. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR, na Companhia de Artistas, Intelectuais, Escritores e Músicos. Nesse ato de apoio à democracia aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que nas décadas de 70, 80 e 90 ocorreram golpes de Estado na América Latina por meio da intervenção militar e que agora está ocorrendo um golpe no país com uma suposta coloração democrática. Mas essa democracia não existe porque não existe base legal para o processo de impedimento. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, essa base legal não existe porque governos anteriores ao dela também atrasaram repasses de recursos a bancos oficiais e não sofreram um processo de impedimento. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que esse atraso no repasse de recursos oficiais a bancos públicos só ocorreu para que se fosse pago, por exemplo, programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff também afirmou que o processo de impedimento na Câmara dos Deputados é tão frágil que partidos contrários ao governo passaram a sugerir que ela renunciasse, o que a presidenta Dilma Rousseff já descartou inúmeras vezes. A presidenta Dilma Rousseff também lembrou o golpe de 1964 e as amargas consequências para quem lutou contra a ditadura militar. Há 52 anos atrás, nesse exato dia, hoje de manhã, inclusive, eu estava tentando me lembrar aonde eu estava. Nesse exato dia, um golpe militar deu início a uma fase da nossa história marcada pelo arbítrio, pelo desrespeito a direitos humanos, a direitos individuais. E, durante um período significativo, nós nos dedicamos a uma luta que abrangeu um período longo da nossa história recente. Nós sofremos as consequências dessa luta. Muitos dos que se insurgiram foram presos, outros foram torturados, outros foram obrigados a deixar o nosso país, outros, inclusive, foram mortos. Entre os artistas e intelectuais que participaram do encontro hoje no Palácio do Planalto estava o escritor Raduan Nassar. Ele afirmou que a presidenta não cometeu crime de responsabilidade. O cantor Tico Santa Cruz, em um vídeo, afirmou que está em andamento um atentado político. E a atriz Letícia Sabatella, que se disse de oposição ao governo, afirmou estar contente por viver num Estado democrático. A vida não é uma novela. A vida não é um reality show editado. Eu vim aqui hoje clamar por democracia. A nossa democracia é jovem, é imatura, é neocoronalista, ela ainda sofre com um modelo de desenvolvimento bastante predatório, ainda deve muito ainda de justiça social aos pobres, aos negros, ao pequeno agricultor, à agricultura familiar, à reforma agrária, à igualdade. Realmente, a isso deve. Eu sou oposição ao seu governo, presidenta Dilma. Mas eu tenho um contentamento em poder dizer isso na sua frente e poder dizer que eu vivo ainda num Estado que se pretende utopicamente, em realidade, em transformação, em exercício, nesse momento, nesse governo, de ser um Estado democrático, de preservar as liberdades. A presidenta Dilma Rousseff não cometeu crime de responsabilidade. Repito, não cometeu crime de responsabilidade. Os que insistem no seu afastamento atropelam a legalidade, subvertendo o Estado democrático de direito. Os que tentam promover a saída de Dilma arrogam-se hoje, sem qualquer pudor, como detentores da ética, mas serão execrados amanhã. Não tenho dúvida. Eu estou aqui para endossar esse manifesto contra o impeachment, a favor da democracia, e para dizer que qualquer pessoa que tem um pingo de sensibilidade nesse país, concordando ou não concordando com o governo, já percebeu que o que está em curso é uma grande injustiça. Porque se não existe nenhum crime cometido pela presidenta, fica evidente que o que estão fazendo é um atentado político contra o Estado democrático de direito desse país. Nós temos que nos levantar e lutar até o final para garantir que sejam respeitados os 54 milhões de votos dos brasileiros e também para garantir que a democracia prevaleça. Eu saúdo a presidenta, saúdo todos os presentes, todos os guerreiros presentes, não somos poucos, estamos nas ruas e vamos lutar até o final para garantir que a democracia do Brasil vença. Não vai ter golpe. O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu hoje o manifesto em defesa da democracia e contra o golpe. O documento foi entregue por esse grupo de artistas e intelectuais que participou do encontro com a presidenta Dilma Rousseff. O documento pede uma atenção para que o Senado seja justo na condição do impeachment caso o processo chegue a casa. O manifesto, intitulado de Carta ao Brasil, é assinado por mais de 2 mil pessoas e quer a manutenção do Estado democrático de direito e da democracia no país. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, também afirmou que um impedimento da presidenta Dilma Rousseff, sem a comprovação pelo Congresso Nacional de que houve crime de responsabilidade, pode sim ser definido como golpe. O ministro afirmou ainda que caso o Congresso vote pelo afastamento da presidenta, caberá recurso ao Supremo Tribunal Federal. Se não houver um fato jurídico que respalde o processo de impedimento, esse processo não se enquadra no figurino legal e transparece como um golpe. O judiciário é a última trincheira da cidadania e pode haver um questionamento para demonstrar que não há fato jurídico, muito embora haja político, suficiente ao impedimento. E não interessa, de início ao Brasil, apiar este ou aquele chefe do executivo, seja nacional ou estadual, porque, a meu ver, isso gera até mesmo muita insegurança. O ideal seria o entendimento entre os dois poderes, como preconizado pela Carta da República, pela Constituição Federal, para combater-se a crise que afeta o trabalhador, a mesa do trabalhador, que é a crise econômica financeira. Por que não se sentam à mesa para discutir as medidas indispensáveis nesse momento? Por que insistem em viabilizar a governança pátria? Nós não sabemos. E o ministro José Eduardo Cardoso, da Advocacia-Geral da União, defendeu agora há pouco, no Supremo Tribunal Federal, o pedido da Presidência da República para remeter ao STF as investigações que envolvam o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Na decisão de 22 de março, o ministro Teori Zavascki disse que compete somente ao Supremo avaliar como deve ser feita a divisão de investigações quando há indícios de envolvimento de autoridades com um foro privilegiado, como Dilma e ministros. Teori Zavascki também decretou sigilo sobre as interceptações telefônicas. E o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, participou hoje no Congresso de uma sessão da comissão que analisa o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ricardo Carandina acompanhou a audiência e ao vivo tem mais informações. Carandina, o ministro Nelson Barbosa foi chamado para esclarecer dúvidas dos integrantes da comissão, não é? Exatamente, Jaime. A reunião terminou, foi encerrada há pouco mais de meia hora porque começou uma sessão aqui no plenário da Câmara e em mais ou menos meia hora de apresentação, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, contestou cada um dos pontos do documento que pede o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ele explicou que os decretos de abertura de crédito suplementar, por exemplo, não criam despesas adicionais, eles simplesmente transferem recursos de uma área para outra que precisa mais ou então determinam a aplicação em um determinado fim de recursos extraordinários, receitas extraordinárias que podem vir, por exemplo, do excesso de arrecadação em áreas como multas ou taxas. O ministro deu o exemplo de uma pessoa que vai ao supermercado com uma lista de compras e uma determinada quantidade de dinheiro para fazer essa compra. No meio do caminho, esse consumidor decide aumentar a quantidade de um determinado produto e para fazer a compra com o mesmo dinheiro, ele reduz a quantidade, então, de um outro produto. No final das contas, ele tem o mesmo gasto, embora ele tenha comprado quantidades diferentes de produto. O ministro também recordou aos parlamentares que antes de editar os seis decretos que são citados no pedido de impedimento, o governo aumentou o corte nas despesas em mais 7 bilhões. O governo cortou mais 7 milhões de despesas, aumentou o corte que era previsto de 71 bilhões, passou para 78 bilhões de reais. Portanto, não houve aumento de despesas e sim redução de despesas. Sobre o atraso no repasse aos bancos públicos, repasse de pagamento aos bancos públicos, o ministro explicou que nem sempre é possível saber quanto exatamente o governo vai ter que pagar num determinado mês, por exemplo, de seguro-desemprego. Nesse caso, o governo faz um repasse antecipado, sempre o governo faz um repasse antecipado aos agentes financeiros, como o Caixa Econômica Federal. Se, por acaso, o valor necessário para pagar o seguro-desemprego, por exemplo, for maior do que o repasse feito pelo governo, a Caixa paga a diferença para os beneficiários e depois o governo quita essa dívida. Não há, portanto, prejuízo para a Caixa Econômica Federal. O ministro também disse que até 2014 essa ação era considerada, essa operação era considerada regular pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal mudou a orientação a partir de 2015, quando analisava as contas de 2014 e, a partir daí, então, o governo adotou, passou a adotar a nova metodologia proposta pelo Tribunal de Contas da União, quitou as dívidas de 2014 e criou uma lei que impede que saldos negativos da União se acumulem por mais do que cinco dias úteis. Também impede que esses saldos sejam transferidos para o ano seguinte. Por fim, o ministro disse ainda que todas as ações do governo federal, todas as ações econômicas e financeiras do governo federal estão de acordo com a legislação e que, portanto, não existe crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma Rousseff. Eu gostaria de dizer por que eu acho que não há base legal para o pedido de impeachment em análise por essa comissão. No caso dos decretos de crédito suplementar, em primeiro lugar, eles estavam de acordo com a legislação em vigor previsto no artigo 4 da Lei Orçamentária de 2015. Em segundo lugar, a criação de um crédito suplementar não implica necessariamente um aumento de despesa financeira, porque esses créditos suplementares não alteraram o limite financeiro, não alteraram o decreto de contingenciamento de 2015. Muito pelo contrário, eles foram adotados depois do governo aumentar o corte de despesas. No caso das chamadas operações de inquestionamento pelo TCU. o governo questionou a interpretação do TCU enquanto isso foi possível nos trâmites legais. A partir do momento em que a determinação do TCU se tornou formal e final, a partir de um acórdão por parte do TCU, imediatamente o governo mudou a metodologia de pagamento de equalização de taxa de juros, imediatamente o governo mudou a metodologia de reembolso do FGTS e pagou todos os valores de exercícios anteriores apontados pelo TCU. Com base nesses fatos e não em opinião, eu considero não haver base legal para o pedido de impedimento da Presidente da República. O Ministério da Saúde lançou uma série educativa intitulada Crianças contra a Zika que usa música para ampliar os conhecimentos sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e formas de prevenção. A ação faz parte do eixo Mobilização e Combate ao Mosquito do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti e à Microcefalia. Seis videoclipes de animação alertam de forma lúdica crianças e adultos sobre atitudes de combate ao mosquito com a participação de nomes como Zé Cabaleiro e Arnaldo Antunes. A série será disponibilizada ainda nas redes sociais e as seis canções serão lançadas e distribuídas em mais de 100 serviços de transmissão de música e lojas virtuais como iTunes, Google Play, Spotify, Deezer e Apple Music. E daqui a pouco será realizada a cerimônia de assinatura do contrato entre a Secretaria Nacional de Juventude e a Caixa Econômica Federal para criar a identidade jovem. Quem tem outras informações sobre esse assunto é a repórter Carolina Becker. Carol, boa tarde. Olá, boa tarde, Jaime. Esse documento vai identificar o jovem de baixa renda e vai ser emitido virtualmente. Ele vai garantir a gratuidade no sistema público de transporte interestadual e também a minha entrada em eventos culturais e esportivos. Serão beneficiados mais de 18 milhões de jovens de 15 a 29 anos de famílias de baixa renda. Deve participar a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Linus, que acabou de chegar, e a presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior. Os jovens devem ter renda mensal de até dois salários mínimos e estarem cadastrados no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Jaime. Carolina, muito obrigado. A gente fica por aqui. Voltamos daqui a pouquinho com a transmissão ao vivo desse evento, NBR, a TV do Governo Federal.